Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma triste notícia no Brasil. Uma menina de 4 anos de idade que caiu infelizmente do segundo andar de uma escola municipal em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Na última quinta-feira, 31 de agosto, não resistiu aos ferimentos e morreu. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 4 de setembro, pela família da criança, para a repórter Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste, e também pelo Hospital São José, onde a menina, identificada como Elisa de Souza, estava internada. Nós do canal Márcio Novaes, lamentamos profundamente o falecimento da pequena Elisa de Souza. Que Deus a receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.